Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Criscawan Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade e vamos dar início aí à nossa gameplay. Hoje vamos estar trazendo aí para vocês mais um super jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Amigos, uma boa tarde a todos. O clima para esta partida esquentou bastante durante a semana. Mas parece que São Pedro resolveu jogar um pouco de água para não deixar a coisa pegar fogo. Como vocês podem ver, a chuva cai forte. Mesmo assim, a torcida marca presença no estádio, fazendo a festa enquanto o jogo não começa. Acho que vamos ter um jogão, mesmo debaixo d'água. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E o jogo já começou. Johan. Meteu ali pela direita. Nathan. Fez o simples e afastou o perigo. Juan Fran. Recuou para o goleiro. Mandou por cima. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Alonso. Nathan. Léo. Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Vem o passe. Uma. Luciano. Opa! Que beleza! Era só tirar do goleiro e correr para o abraço, né? O profissional não pode fazer isso, né? Acho que o cara é só um remunerado. Não pode perder um gol desse. Juan Fran. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Johan. Eduardo Sacha. A posição é boa. Impediu o ataque adversário. E ele consegue afastar a pressão. Lançamento por entre a defesa. Eles não conseguem chutar no gol. Léo. A metida de bola pela direita. Driblou. Boa jogada. Chegou bem. Recuperou a bola. Ele fez a falta. O juiz está certo. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Juan Fran. Léo. Alves. Luciano. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Luciano. Bola enfiada entre a marcação. Foi bem ali na defesa. A intenção foi boa. Não caprichou no passo e errou. Dá para dizer que ele teve azar. Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passo. Arboleda. Juan Fran. O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. Olha o chute. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo nada. Passe para frente. E o time perde a bola no ataque. Natan. O adversário está bem postado na intermediária interceptando muitos passes. Eles precisam criar... O juiz acaba dando uma falta. Mandou no travessão. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. O goleirão mandou lá para frente. Igor Rabelo. Estava bem colocado. Cortou a bola. Procurou alguém ali na frente. O jogo é parado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Meteu o bico nela o goleiro. Chegou junto. Roubou a bola. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. E a bola rola novamente. Com 0x0 ainda no placar. Passou muito bem pelo alto. Apareceu bem na hora. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Pequeno. A metida de bola. Mandou lá para o ataque. Reinaldo. Lá veio o contra-ataque. Mandou a bola para o ataque. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Juanfran. Procurou alguém ali na frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Bola fora de campo. O São Paulo colocou o sangue novo em campo. Alves. Luciano. Metida de bola ali para o companheiro. Alves. Pablo Felipe. Recebeu o passe. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Vai sair o chute. Gol. Muitas vezes no futebol de hoje. O atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola. E todos passaram a atacar. E fizeram um contra-volpe perfeito. Belo gol. O São Paulo saiu na frente. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Arboleda. Reinaldo.